E nesse vídeo, algumas novidades em relação ao YouTube. Começando já por uma polêmica, nos Estados Unidos o YouTube começou a testar um novo banner que fica acima de todo o conteúdo na página inicial do aplicativo. Vou colocar um print aí para vocês terem uma noção. E esse banner visa divulgar o YouTube Red. Para quem não conhece, o YouTube Red é uma plataforma do YouTube lá nos Estados Unidos que tem as suas próprias séries e conteúdos originais, como o Netflix. Não foi muito para frente, mas tem aí uma base de usuários até que grande. E enfim, eles estão divulgando isso no próprio YouTube e colocaram um banner gigante que joga todo o conteúdo para baixo e isso deixou os usuários por lá extremamente irritados. Muita gente que começou a visualizar esse banner teve um ataque de fúria. Os usuários realmente não gostaram dessa novidade. Esse banner que te obriga a ficar vendo a propaganda do YouTube Red ou das séries do YouTube Red de forma assim bem exagerada. Enfim, então essa é a primeira novidade. Por enquanto, não chegou isso por aqui, porque o YouTube Red nem existe aqui no Brasil ainda. Outra novidade, essa já é um pouco mais interessante, é o suporte a HDR no YouTube. O HDR deixa a imagem bem melhor, muito mais bonita. E o YouTube liberou o suporte a HDR, mas somente para alguns smartphones Android. Alguns modelos específicos e modelos caros. Tenho aqui a lista para falar para vocês. No caso, o S8, S8+, Note 8, Google Pixel, Pixel XL, V30, Xperia XZ Premium. Somente esses smartphones por enquanto que tem suporte ao HDR no YouTube. Só os tops de linha aí das marcas mais famosas. É isso, essas foram as novidades. Algumas coisas bem pequenas aí nas mudanças. Mas é isso, eu fico por aqui. Um grande abraço, até o próximo vídeo.